Debra! Debaixo! Debaixo! Ah tá! Já que eu gosto? Não! Só obrigado por passar agora! Posso que não! Agora o que não é? Perdeu o outro! Ah, o perder não quer passar! Perdeu e não quer passar! Já que eu não sou obrigado por passar agora! Lógico que é! Passa o outro! Eu sou obrigado por passar agora! Ele perdeu e não quer passar! Vem aí! Seve um! Perdeu ou passa! Perdeu ou passa! Vem grupo! Vai! Dá pra te esperar! Vai logo! Vai aqui! Vai logo! Lá Lúcio! Ó o frio! Ó o frio! Tá filmando! Não vai te enviar! Não vai não!